A opção pela atividade no âmbito da educação para os média surgiu de um desafio lançado pela Biblioteca Escolar aos docentes de português. Pretendia-se, por um lado, ir ao encontro dos conteúdos curriculares, mas, por outro lado, ir mais além e dotar os alunos de conhecimentos necessários para o uso criativo e informado dos média. A análise de notícias e de entrevistas da imprensa e da televisão foi, de facto, fundamental para consciencializar os alunos, para a distinção entre factos e opiniões e, por outro lado, para a importância de uma informação relevante e verificável. A construção de notícias e o plano das entrevistas foi o passo seguinte e teve como pano de fundo a realidade que a escola estava a viver. Neste processo, as ferramentas digitais foram, de facto, um excelente aliado, desde logo pela utilização dos smartphones pelos alunos, para a gravação de algumas entrevistas e para a captação de imagem. E, por outro lado, julgámos que faria todo sentido o jornal ser digital, uma vez que seria facilmente disseminado pela comunidade educativa, através dos sites do agrupamento e da biblioteca escolar. Por último, devo dizer que todos os entrevistados foi uma opção dos alunos e eu também tive o privilégio de ser escolhida. Se me tivessem perguntado se os alunos se sentem motivados com estas atividades, eu diria que sim, que se sentem muito motivados, porque contam com uma equipa que os apoia, uma equipa dedicada e uma equipa apaixonada por aquilo que faz.